Eu sou o Felipe Tertuliano, eu vou ensinar hoje molho clássico e um molho que deriva desse clássico. É o molho bechamel e o molho mornilho, beleza? Então é dois em um, é rapidão, sem mistério e da maneira que não vai dar erro. Bora cozinhar! A primeira coisa que você vai fazer é cortar a cebola na metade. Você vai cortar, vai tirar aí a pelezinha, tira com cuidado, um capricho para não tirar demais, né? Então você vai pegar essa metade, você vai pegar três cravos, duas folhas de louro, a metade da cebola que a gente já falou, tá aí tudo descrito, não tem erro, tudo certinho. Você vai colocar uma panela no fogo baixo e vai colocar 500 ml de leite. E eu digo baixo, eu digo bem baixo, porque a gente agora vai saborizar esse leite. Que vai ser colocar esses ingredientes que eu acabei de mostrar aí nele, vai deixar ele aí uns 20 a 30 minutos no fogo bem baixo. Porque se ficar no fogo alto, aí vai levantar a fevura e vai dar erro. Então fica ali. Enquanto ele tá nesses 20 minutos, basicamente no final você vai começar a fazer o roux. Aí ó, você vai colocar a manteiga e vai colocar a farinha de trigo. Você deixa a manteiga derreter um pouco. Ó, tá vendo aí? Você vai deixar ela derreter um pouco e coloca a farinha de trigo. É 50% manteiga, 50% farinha de trigo. Aí você mexe assim e você vai fazer o roux. Lembrando, deixa cozinhar um pouco. Deixa cozinhar um pouco, que é pra cozinhar a farinha. Se você colocar esse leite rapidamente e não deixar cozinhar a farinha, vai ficar com gosto de farinha crua. E não dá certo. Passou aí os 20 minutos que o leite ficou saborizando, você desliga ele ali. Tá vendo? Desliga lá. E agora esse passo é muito importante. Portanto, você vai pegar aos poucos. Eu uso essa peneira, que é pra não passar nada, né? Não passar um cravo, alguma coisa. Aí você vai mexendo. Você fica mexendo pra incorporar. Esse é o segredo. Coloca, incorpora. Coloca, incorpora. Você vê que eu já perdi até a paciência e já fui pegando na própria panela. Você vê que também o fogo tá bem baixo aí, ó. O fogo tá bem baixo. Uma panela, a panela que tá ao leite eu já desliguei. A outra panela, essa menor que eu tô fazendo o bechamel, ela tá com fogo bem baixo. E aí você vai nessa manha do gato. Coloca, mexe, incorpora. Coloca, mexe, incorpora. E vai fazendo isso até chegar no seu bechamel. Assim você vai manter ele liso. Lembrando também, fogo baixo. E é importante que você mexa vigorosamente pra que não empelote. Essa é a manha do molho. Deu pra entender? Incorporou todo o leite. Você vai baixar mais ainda o fogo. Controle de fogo. Incorporou todo o leite aí. Agora a gente vai dar aquela temperada. Eu tô temperando com noz moscada. Sal. E pimenta do reino. Se você tiver aquela pimenta do reino sem pele, que é aquela branca. Você usa ela. Mas se você tiver a preta mesmo, aquela pimenta do reino tradicional. Usa, não tem problema. Normalmente as pessoas, assim, caprichosas não gostam de usar a preta. Porque como é um molho branco, você usa aquela pimenta branca e ele fica todo na mesma cor. Mas eu usei isso aí. Então tá pronto o molho. Tá aí, ó. Pronto. Essa é a consistência. Coma. Seja feliz. Tá aí. Ponto na P. Já expliquei sobre o ponto na P aqui. Tá pronto o seu molho branco. Agora a gente vai fazer a derivação dele, que é o mornê. Tá aí o molho branco. Presta atenção. A gente vai pegar uma gema, vai adicionar e vai mexer vigorosamente. Por quê? Porque senão essa gema vai cozinhar e vai talhar o molho. Então você joga, mexe, preferência usa o fouet. Vai colocar também o parmesão. Eu tô usando 50 gramas. 500 ml de molho, 50 gramas de parmesão, que é 10%. Preferência usa o fouet. É que eu sou teimoso. Mas eu vou pegar o fouet, que eu sei, que eu tô lembrado que eu uso. Aí ó, fouetzão. E aí mexe bem, vigoroso, que é pra incorporar, que é pra derreter esse queijo. É pra gema. A gema vai dar uma engrossada. Talvez a câmera não esteja pegando, mas esse molho fica mais amarelado. E é isso. Tá pronto. Coma. Seja feliz. Obrigado. Não deixa de curtir o vídeo aqui, ó. Não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Ajuda pra caramba isso aí. Você acabou de aprender dois molhos de uma única vez. E são dois molhos clássicos francês. E aí Tchau, tchau.